Olá, eu agora vim para dar uma dica sobre shows do Card no Brasil, hein? Card! Presta atenção, enquanto isso, se inscreve no canal, liga a notificação, chegou o vídeo do Flash, o que será que o Flash vai falar? Dessa vez é shows do Card. Bom, é o seguinte, como você já está sabendo, shows do Card foram remarcados para julho no Brasil, julho de 2021. Bom, serão quatro apresentações, serão dois shows e dois fansigns. Então tem Rio, 21 de julho, e Brasília, 22 de julho, são fansigns. 23 e 25 de julho são shows, dia 23 em São Paulo, dia 25 de julho em Curitiba. Agora, presta atenção, se você no dia do show levar um quilo de ração para cães e gatos, cães ou gatos, você paga um ingresso solidário, é bem mais barato. Quanto custa? Bom, depende de onde você, o setor que você vai comprar. Esses ingressos estão à venda no site Simpla, valem tanto para o show em São Paulo, como para o show em Curitiba. São Paulo, 23 de julho, Curitiba, 25 de julho. O nome dado é ingresso solidário, você paga bem menos do que a inteira no dia. Tem que levar lá um quilo de ração de cães e gatos, vai ter gente lá conferindo isso. Ok? Então fica a dica, o Card vem em julho de 2021 e tem, além desses dois shows, dois fansigns, quer dizer, o fã encontra, assina itens para os fãs e tal, tá bom? Dias 21 e 2, no Rio e Brasília. E eu tô lá no Twitter, arroba JN Flash, tô também no Instagram, igualmente JN Flash. E eu tô com uma masterclass no mercado musicxp.com.br. Vai lá no site musicxp.com.br. Tô lá com uma masterclass, ok? Tô lá com uma masterclass.